Vamos lá meus amigos, hoje é dia de reformar o quarto dos filhotes, né? Então vamos aprender a fazer um efeito tijolinho, gente, barato, muito fácil, com massa acrílica, tá? Olha como é que vai ficar legal o quarto aí da sua filha ou do seu filhão. Tá aí nós colocamos o glitter, né? Porque a menina é a princesinha e vamos que vamos, tá? Fica até o finalzinho, o vídeo tá bem explicado, você pode fazer diversas técnicas na sua casa e a gente vai estar ensinando a vocês, tá? Que Deus te abençoe. Aí, gente, baratinho, café com leite, aqui se faz, aqui não paga, tamo junto. Fala aí meus amigos, sou Flávio Guitabás do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, tudo bem com vocês? Espero que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que os anjos do Senhor acampem ao seu lado, trazendo muita paz pra sua vida, direção, sabedoria, é tudo que nós precisamos, principalmente paz interior, gente. Pode acreditar, melhor do que dinheiro. Ó, tô aqui, esse vídeo, gente, todo mundo já... Eita, deixa eu tirar isso pra perto aqui. Esse vídeo tem muita gente que já faz na internet, não é verdade? É feito tijolinho com fita. Eu vou ensinar algo diferente e vou te mostrar. Mas nos ajude, nos abençoando, seguindo nossas redes sociais aí. A gente tá lá no Instagram, como Aqui Não Paga. Nós temos um grupo no Facebook, que tem, né, um pessoal que interage muito, que é Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, Ideias, Reformas e Decorações, tá? É um grupo, então se você tiver com alguma dúvida, coloque lá, gesso, pintura, umidade na parede, pergolado, telha. A gente tem muita gente qualificada lá que nos ajuda. Aqui, não sei se vocês já viram, é uma pintura Chevron, nas filhas que fizeram. Tá lá no YouTube esse vídeo, molinho, olha que coisa linda. E agora nós vamos fazer um tijolinho branco aqui, né, pra dar destaque àquela pintura e não ter muita informação. O legal é o seguinte, deixa eu te mostrar, você já viu muitas pinturas, né, muitos efeitos de tijolinho, não é verdade? Aqui, ó, mas esse aqui, eu não sei se vocês já viram. Esse aqui é o efeito diagonal. Olha que bonito. Mas eu quero te chamar a atenção pra esse tipo de textura aqui, ó. Dá pra ver? Então, é esse que nós vamos aprender, olha isso, ó. Então, é um efeito, tá vendo? Ó, é um efeito diferente. Gente, é rústico, mas parece, né, remete um pouquinho ao mármore, né, escovado. Ó, aqui vai aparecer bem legal. Aqui, ó, tá vendo? Então, é isso que a gente vai ensinar a você. Muito fácil. E eu vou ensinar a madeira que você vai economizar. Eu estou usando, eu vou usar, ó, desempenadeira galo, gente, muito top. Ótimo produto, aço e legal. Ele é um produto de qualidade e tá com preço ótimo. Olha a quantidade de arrebite que tem isso aqui. Olha a pegada. Mas olha a criancinha aqui, ó, o tamanho. 40 centímetros. Então, vai ser um serviço muito rápido. O que que a gente vai usar? Massa acrílica. Tá bom? Eu vou usar aqui, ó. Vou pegar essa criancinha aqui. Ó, gente, vou usar essa massa acrílica da Ikini. Deixa eu te falar. Tem que ver a textura dessa massa acrílica. Muito boa. Ótimo preço. Ela aqui no Rio de Janeiro já tá ganhando mercado aí. Então, gente, vale a pena você comprar ela. Em qualquer loja aqui no Rio de Janeiro já tem ela. Pode usar sem medo. A gente tem trabalhado com ela. É um produto muito bom. E ela tá com preço ótimo. E a qualidade dela é muito ótima. Você vai ver aqui. Então, se você for comprar, não precisa comprar aí marca-cara. Compra da Ikini que é ótimo mesmo, tá? Vou colocar aqui pra não ficar descendo. E agora, como é que é? Eu venho aqui. Tranquilão. Ó. Tiro a tampa. Uma espátula. Primeira de mão. Como a gente vai pintar, porque, né? Quando eu tirar a fita vai aparecer o azul. E nós vamos fazer uma pintura com glitter, né? Vocês vão ver? Então, aqui, ó. Eu vou pegar a desempinadeira maior. Vou pegar aqui, ó. Hoje é domingão, gente. Então, ó. Vai ser um serviço rápido, ó. Já vem aqui. De lado. Acompanhando a fita. Não passa de baixo pra cima, ok? Desempinadeira, 20 graus. Eu espalho, 45 eu tiro o excesso, tá? Olha o tamanho, olha o tamanho que eu fiz com uma. Então, gente, é muito fácil. Vou fazer mais uma. Massa. 20 graus. 20 graus. Agora, 45 graus. 20 graus. 30 graus. E assim ficou pronto. A primeira demão é essa camada fina mesmo. Nós vamos pintar então essa camada fina. Vou fazer tudo aqui. Vou chamar você para fazer a segunda aplicação para que você aprenda a fazer aquele efeito que eu te mostrei hoje. Valeu. Galerinha, ó. Os 10 minutos, né? Acho que não é. Os 10 minutinhos, né? Os 10 minutos, filho. A parede aqui tem 10 metros quadrados, ó. Isso aqui é até covardia, filho. Rápido demais, fica alinhado. A primeira demão é assim mesmo. Agora nós vamos para a segunda demão. Vou te mostrar como que faz. Não tem dificuldade. Se você quiser comprar o rolo, né? O rolo cabelo de anjo, você compra e você passa. Eu gosto mais de fazer assim também, porque eu consigo destacar aqui, né? Os ressaltos maiores, tá? Para quando você tirar a fita, vai ficar bem destacado. Então o que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção, ó. Ó, eu pego aqui, espalho a massa em cima da desempenadeira. Vem aqui, ó. Tá vendo? Faço essa puxadinha aqui, ó. Só isso que eu preciso. Ó, e agora eu venho aqui na própria massa. Vamos, né, manter, né, um padrão para você, né, finalizar. Então eu vou fazer daqui para lá e vou descendo. Vou botar aqui de pertinho para que vocês vejam. Dá para ver? Ó. Tá vendo bem repuxado? A gente vai fazer isso em tudo que está aqui. E depois, você vê que eu fiz, ó. Com a desempenadeira eu fiz ali. Ela está meio caindo. Com a desempenadeira eu fiz ali quase um metro quadrado. Então, gente, agora é rápido. Está meio que for a diferença, mas vamos embora. Agora é rápido. Então o que a gente vai fazer? Vou fazer nisso tudo repuxando, tá? Porque tem que ficar uma camadinha grossa para dar destaque no tijolinho, tá? Então, esse é o momento de fazer muito fácil para decorar o quarto do seu filho, para decorar o seu quarto. Você pode fazer até painel de TV, tá? Então eu vou dizer que eu espero que você possa fazer na tua casa. De repente, sua caseta está no reboco, dá para fazer. Está no tijolo, dá para fazer no tijolo direto e é isso aí, tá? Daqui a pouco eu volto. Galerinha, ó. Deixei secar 30 minutos, mas o tempo está meio, né? Ainda não está no solzão aqui. Aqui está muito gelado aqui no Rio de Janeiro. Está muito frio. Mas aqui, ó. Esse aqui está há mais tempo. Olha como é que esse está bonito. Aqui nós vamos aplicar, né? Uma tinta, vamos pintar e vamos aplicar só em cima dos tijolinhos. Um efeito com glitter. Vocês vão aprender como é que faz. Muito fácil. Como é que a gente faz agora? Fiz, né? Toda a textura com a desempenadeira. Agora é bem fácil. Você vai pegar e vai aplicar. O ideal, gente, é que ela fique bem sequinha, tá? Para que dê esses efeitos. Eu não sei se vai dar por causa da claridade para a gente ver, né? Mas aqui, ó. Já até tirei a fila para ver se estava legal. Você vai pegar a desempenadeira normal aqui, ó. Vai apoiar em cima, ó. E vai riscar, ó. Só para tirar os biquinhos. Está ficando show, gente. Ó. Deixa eu mostrar de perto aqui. Ok? Vamos fazer isso aqui tudo. Aqui eu tirei para ver se a espessura estava boa hoje, mas ficou bem legal, ó. Vem aqui, ó. É muito rápido. Só vou ter que esperar secar bem, né? Para a gente pintar, tá? Vou fazendo isso aqui tudo. Só passar a guarda desempenadeira. Esperar secar. Vou tirar a fita para que você veja como é que vai ficar bonito. E terminar. Cafézinho com leite. Decora a sua casa. Pode aplicar direto no tijolo. Direto no reboco brusco. Você pode fazer de água anal. Você pode fazer, né? Esse efeitozinho aqui, né? Ó. Que eu acho muito legal. E é isso aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. Aqui se faz aquilo que não paga. Comer sabe o que agora? Estrombonope de camarão. Estou bem, estou bem. Hoje é domingo, né, gente? Vamos comer bem, né? Ensino aqui. Mas deixa eu te mostrar algo legal. Nós fizemos uma parede de mais ou menos de 10 metros quadrados. Olha isso aqui. Olha como é que está cheio de massa ainda. Gastei aqui. Eu gastei muito pouco. Então, é algo que rende uma massa boa. Tá? Fala, galerinha. Eu sou Flávio Guitabalio. Ô. Só que não. Gente, olha só. Flávio que iniciou ontem, né? O vídeo. E eu, hoje ele está trabalhando. E eu vou terminar aqui com vocês. O que vocês já acompanharam aí? Como é feita a textura dos tijolinhos. E eu agora vou passar uma tinta acrílica branca. Eu dou preferência por acrílica. Por quê? A tinta acrílica, ela é bem mais fininha. Ela tem um acabamento melhor. Então, eu vou dar aqui duas limões de tinta acrílica. em toda a parede, tá? Me acompanhe aqui, Kia. E depois, gente, nós vamos finalizar com o efeito. O efeito do tijolinho. Que eu vou ensinar a vocês aqui. Uma técnica legal. Por que eu não vou dar muita cor para esse tijolinho? Porque já tem essa parede aqui, ó. Tá vendo? Então, é muita informação, né? Então, vamos deixar ela toda branquinha. Só para dar um destaque no quarto. Ó, aqui não tem muito. Aqui não tem nada demais. Vou aplicar duas limões de tinta. Na segunda limão eu volto para conversar com vocês, tá bom? Gente, voltei. Olha, eu dei três limões de tinta acrílica branca. Tá vendo? Em toda a parede. Ainda ficou um pouquinho. Eu quis deixar assim. Eu poderia ter dado até quatro limões para cobrir o fundo. Porque o fundo estava azul. Uma parte cinza, escura. Então, ficou assim, ó. Vê se dá para vocês darem uma olhada. Eu quis deixar... Fazendo o tijolinho mesmo, mas deixando o fundo mais escuro para realçar o tijolinho. Como a parede é toda branca, para dar esse efeito, ó. Mostrando um pouco o tijolo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer uma mistura de resina acrílica com... É... Não é purpurina, é glitter. Com glitter. E você pode colocar... Ah, Carla, não vou comprar uma resina só para fazer isso. Você pode fazer com cola branca. Tá? A cola branca vai dar o mesmo resultado. Você vai diluir a cola branca com água e pode passar bem ralinho. Só para grudar o glitter, tá? Só para isso. E dar uma impermeabilizada. Eu, como eu tenho a resina em casa, eu vou fazer com resina. Tá bom? Deixa eu só virar a câmera aqui para mostrar a vocês que hoje eu estou sem o tripé. Olha aqui, gente. Eu coloquei um pouquinho só de resina. Porque isso rende muito. Não há necessidade de você gastar muita resina. E se faltar, você vai colocando aos poucos, tá? Para não perder. Por você também, você vai misturar o glitter. Então, depois você não vai fazer uso dela. Então, vai fazendo aos poucos. Eu coloquei um pouquinho no fundo do pote, tá vendo? Como a resina é bem ralinha, Você vai dar só um sujinho no tijolinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar bastante glitter no cantinho. Não vou misturar tudo na resina. Porque eu quero pegar bastante brilho. Então, o que eu vou fazer na parede? Eu vou se molhar. Venho aqui, dou um toquinho, ó. Enchi o pincel e vou na parede. Ó. É só isso. É rápido, ó. Não deixe escorrer. E você vai colocando a quantidade de glitter que você quiser. Quando secar, vai dar o efeito. Aqui, ó. Já está com o efeito, ó. Tá vendo? Olha como tá brilhante. Ó. Essa aqui já secou. Não é nada. Não é nada gritante. É algo sutil, ó. É um brilhinho sutil. Porque quando eu colocar a iluminação lá em cima, vai dar um efeito muito bonito. Tá vendo? E é isso aqui. Quer mais glitter? Coloque mais glitter. Lembrando que glitter tem de todas as cores. Se você quiser fazer uma parede com um fundo colorido, você também escolha a resina no tom... Na resina não, desculpa. O glitter no tom da tua parede. Isso, gente, não serve só pra uma parede com glitter. Eu já estou pensando até fazer em um 3D pro meu quarto e colocar... Na hora que eu for aplicar a resina, aplicar esse glitter. Eu acho que vai ficar bacana. Gente, olha aí, ó. Terminei a parede. Já é noite. E olha aqui, ó. Ficou assim. Vê se você... Dá filmagem, não vai dar muito pra ver o brilho. Mas eu acho que dá. Olha só, ó. Com a luz, tá dando pra ver o brilho. Mas aqui, tá muito lindo. Tá muito lindo com brilho. Ó, eu acho que dá pra ver. Tá vendo? Ó, aqui com a luz acesa, dá pra ver o brilho. Então é isso. É muito fácil. Gastei, gente, quase nada pra fazer essa parede aqui. Efeito tijolinho com fita crepe. Super simples de fazer. Vocês viram todo o passo a passo aí. E é isso. Bem prático. Quarto de menina. Leva um glitterzinho, né? Piruinha. E é isso. Espero que tenham gostado. Usamos tinta acrílica, glitter, que é super barato. Como eu te expliquei, fizemos com resina. Se você não quiser fazer com resina, uma colinha branca diluída em água, acrescenta bastante glitter. E é isso. Super fácil, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Nosso canal é esse. Pra dar dicas, dicas econômicas, para que você possa montar tua casa do jeitinho, bem bonitinha. E é isso aí, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. Eu que desejo a família que se faz e que não paga. E vamos para o próximo vídeo. Beijo.